Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como o rei, você vai escaravar o rei, a miséria nunca mais haverá, ou apenas ao levar, você vai dar todos vão saber quem é você, o rei mandará escaravar. Música Davi chamou a Zipa e então me percubou, será que existe alguém de saúde para que eu possa ajudar? Levrei-me da aliança que a Jona nos prometi, disse que eu sou a casa enquanto eu existi. Eu sinto a igreja de poder, eu existio ao meu Senhor, que a Bíblia entrou de mar, pega de Deus teus recorde. Hoje, hoje eu quero a maldade, a miséria é a realidade, terra sem sonhos, lugar de pago. Davi perguntas, Zipa, Fábio vai sobre esse homem, por favor me diga agora o seu nome. Davi perguntas, Zipa, Fábio vai sobre esse homem, por favor me diga agora o seu nome, por favor me diga agora o seu nome. Davi perguntas, Zipa, Fábio vai sobre esse homem, por favor me diga agora o seu nome, por favor me diga agora o seu nome. Davi perguntas, Zipa, Fábio vai sobre esse homem, por favor me diga agora o seu nome, por favor me diga agora o seu nome. Davi perguntas, Zipa, Fábio vai sobre esse homem, por favor me diga agora o seu nome. Davi perguntas, Zipa, Fábio vai sobre esse homem, por favor me diga agora o seu nome. Davi perguntas, Zipa, Fábio vai sobre esse homem, por favor me diga agora o seu nome. Davi perguntas, Zipa. Zipa, Fábio vai sobre esse homem, por favor me diga agora o seu nome. Zipa, Fábio vai sobre esse homem, por favor me diga agora o seu nome. Zipa, Fábio vai sobre esse homem. Zipa, Fábio vai sobre esse homem, por favor me diga agora o seu nome. Zipa, Fábio vai sobre esse homem. Zipa. 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 Zipa.